Oh, que menino mais lindo do coração da mamãe, mais lindo, e mais geloso, e parolaloso, e mais sorridente, é tão lindo de luz, né filho? Você é o amor da mamãe, a mamãe é um coração, mamãe é um coração, mamãe é um coração, mamãe é você, filho, você é muito bom, muito boiçinho, Boa noite.